Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente não vai abrir a tua mão pra você. Pai, não vai. Eu vou fazer a minha luta pitiço e pitiço. Brum, brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Aua. Vai. Vem, enfim... Já, já vou falar pra lá? Tei. O que? É. Qua? É. 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 O que? Não? Para barragem? Para barragem a viaja. Abaz, abaz. Abaz, est-ce que vim? Est-ce que vim? Est-ce que vim? Amém Boa! 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 O anyways? Boa! Hoje pe Storieseminalim Boa! 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 O que você consegue? Você consegue? Sim. Você consegue? Sim. Você consegue? Sim. Você só tem três áreas. Você consegue. Você consegue. Você consegue. Você consegue. Eu posso ter alguém. Você tem um filho que é só você. Minha простira. Você não consegue dizer nada de amor. Produre-se a tenho que ir embora. Você está vendo? Salamati, Ladras. Soube. Salamati. Você é um homem? Salamati? Salamati. Soube do Senhor. Coisa e a bunda uma bunda? Sim, lendo a bunda de Jesus. Sim. Enra. Coisa, ele. Avaz, irmão, Avaz! Avaz, serão! Deixe-me ver? Deixe-me ver? Deixe-me ver? Deixe-me ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A gente vai comigo e vamos lá. Não vai voltando muito tempo. Então vamos lá. Vamos lá insalha teshe. Você não tem dinheiro? Não, vamos lá para o outro lado. Vamos lá, vamos lá e vou botar um pouco. Bem, eu já fiz isso. Tem um recado? Eu já fiz uma recado na colada. Estamos eles? Eles estão fazendo. Eles estão fazendo? Algumas, o que vocês estão fazendo? Não vai fazer? Eu vou pegar ele pra ele Deixa ele pra ter mais de lá Passe! Não diz isso Ah... Então você quer ver? Pipe e vai em a Pipe. Pode tirar de sua mão? Ah não, ele tem a mão aqui. So? Pode tirar de sua mão, ele tem a mão aqui! Então você também pode tirar de sua mão? Pode dar uma mão aqui para frente. . . . . . . . Você está sabendo? Sim, eu sei o que. Adão! Adão! Adão, como você está? Como você está? Adão, man. Abam, você põe a senha. Adão, gente! Como você está? Nós fizemos a descalhecimento. Descalhe? Sim. Eu vou cá. Eu vou encontrar uma forma de cima. Você tem que ver? Adão, você está vendo? Se está fazendo? Como você está? Como é que você pensa? Eu soube, eu soube. Eu soube, mas eu soube. Eu soube, mas eu soube. Eu soube. Eu soube, mas eu soube. Eu soube que você não está ouvindo. Eu soube. É isso aí. Assim Ocho. O que você tem aqui? Deco sim. Não tem aqui. Você tem aqui. Você tem aqui. Você tem aqui. Bem. Eu estou aqui. Estou mais difícil. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui mesmo. Está aqui. Olha aqui. Não, 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 não. muito feliz Sim Eu vou falar sobre isso Eu vou falar sobre isso O meu pai é um almoço Eu vou pegar a nossa almoço Eu vou pegar a sua almoço Eu vou pegar a sua almoço . 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 Ele está aberto? Sim. Sim, é útil. Por quê? Trabalhar com a sua roupa? Sim, ela dá para ver. Depois de estar ligando para ela. Por quê? Não, por quê? Por quê? Por quê você está aberto? Não, não, não. Você está aberto? Sim. Mas o seu alivet no avião está aberto, basicamente mais tranquilo. Avança? 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 Avança com o tempo? Dei, dei, dei 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 De, Dei De. Por que você está? Por que você está? Por que você está? Por que você está? Seleza? Eu não vou pegar. É uma hora. É uma hora que eu estou. Eu não vou pegar. Eu não vou pegar. Eu não vou pegar. Sim. Vou pegar uma panha, e Him? Eu não vou pegar. Ele vai pegar. Você está? Sim. Você está agora? Sim. Eu estou em um novo distrito. E te 1, para adicionar faz 2 anos, Pronto. Láudia, que como você quer? É que eu não vou... Eu vou... Eu vou... É que eu digo, agora eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu digo, eu... Eu não vou... Eu oüyorum muito bem. Eu vou... Eu vejo. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Se inscreva no canal. Vamos lá. 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 vamos lá.